Que virada 23, 24, hein? Com muitas famílias, infelizmente, ficando num prejuízo e num prejuízo considerável por conta dos incêndios que foram praticados. Os bombeiros estiveram nesta casa, lá no Conjunto João Paz, pra tentar salvar, pra tentar fazer alguma coisa pra evitar o mal maior naquele local. A polícia militar também foi acionada, também esteve lá. Camargo Incêndio foi registrado no número 1059 da rua Francisco Marques de Oliveira, aqui no Conjunto João Paz. De acordo com as primeiras informações, não havia ninguém na residência, mas quando os bombeiros chegaram, as labaredas já estavam tomando conta de tudo. Olha só a destruição, não sobrou praticamente nada da residência. E o detalhe, aqui na garagem, a suposta garagem, funcionava um pequeno comércio aí do proprietário. As primeiras informações do corpo de bombeiros é que todos os aparelhos, o freezer, a geladeira e outros objetos eletroeletrônicos estavam ligados em uma tomada só. E isso pode ter ocasionado aí o incêndio nesta residência. A gente observa aqui, inclusive, do lado de fora, né, Bacalhau, após o incêndio debelado, feito o rescaldo pelos bombeiros, que aqui do lado de fora, alguns materiais de reciclagem, também material de fácil combustão. Incêndio em residência no Conjunto João Paz, da rua Francisco Marques de Oliveira, 1059. A preocupação dos bombeiros também, quando chegaram, era evitar que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas, o que não aconteceu. Ninguém ferido, mas a casa destruída.